O quarto padrão bíblico do casamento é a concordância de ambos. Acontece muitas vezes uma confusão entre costumes de culturas patriarcais antigas com os costumes e com o ensino bíblico. Uma coisa é aquilo que se desenvolveu em culturas antigas patriarcais. Nem sempre isso que se desenvolveu nessas culturas é exatamente o que a Bíblia tinha falado. Porque a obediência dos homens à Bíblia, mesmo em povos que se dizem seguir a Bíblia, não é perfeita. Eles distorcem, eles manipulam, eles mudam, eles não obedecem, eles ignoram o que a Bíblia fala sobre o assunto. Esse é um dos assuntos que existe um grande contraste entre a cultura moderna e a cultura antiga de 200 anos atrás, 300 anos atrás. Em que não havia consulta aos filhos. Os pais decidiam totalmente com quem os filhos iriam casar, tanto o filho homem quanto o filho e a mulher. E não se deve confundir as coisas como se isso fosse algo que a cultura baseada na Bíblia criou por causa da Bíblia. Nesse caso, não. A questão da concordância de ambos, que ambas as pessoas concordam em casar com aquela pessoa, a Bíblia fala que sim. Que as pessoas que vão se casar devem estar concordando com a escolha do cônjuge. Não pode ser uma coisa forçada. Não pode ser uma coisa que outros escolheram por ela. Embora a opinião dos pais, que a gente vai ver no próximo tópico, é importante. A concordância dos pais também. Mas a opinião da pessoa que vai casar é mais importante. Para provar que na Bíblia não existia isso, ou não era recomendado isso. A questão da pessoa não escolher com quem ela vai casar. Ou que a Bíblia fala exatamente o contrário, que tanto o homem quanto a mulher tem o direito de escolher com quem eles vão casar. A gente lê em Números 36, 6. No caso das filhas de Zelofiade. Onde aconteceu uma questão sobre que se ela casasse com uma pessoa de outra tribo. A herança do pai dela iria passar para outra tribo. E o território da tribo delas iria diminuir. Então, foi a dona delas que casasse com alguém da sua tribo. Só que nessa restrição que aconteceu no casamento delas, tem que ser alguém da própria tribo. Ele diz isso. Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos. Portanto, que se casem na família da tribo de seu pai. Então, isto é o que o Senhor mandou. Dizendo então claramente que pela doutrina bíblica, o Senhor mandou que elas sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos. Elas escolhem com quem elas vão casar. No caso, a mãe delas ainda estava viva. Mas não seria a mãe delas que iria determinar com quem elas casariam. Elas escolhem com quem elas podem casar. Com quem elas querem casar, elas decidem quem serão os seus maridos. Certo? A opinião delas é relevante. Não deve ser ignorada, ou oprimida, ou rejeitada. A própria decisão dela de com quem ela vai casar. 1 Coríntios 7 Também fala isso. O versículo 39 Falando sobre a viúva. Ele acaba citando essa questão da liberdade de escolha. Mulher casada, estar ligada pela lei. Pelo marido que o seu marido vive. Todo tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para se casar com quem quiser. Contanto que seja no Senhor. A restrição aqui do cristão casar com outro cristão é verdade. Mas com qual cristão? Que a mulher viúva irá se casar. Com quem? Com quem ela quiser. Ninguém tem que dar a opinião de quem vai ser o marido dela. Ninguém tem que decidir por ela. Ninguém tem que determinar por ela com quem ela se casar. 1 Coríntios 7 O texto 39 diz que ela tem jeito de escolher com quem ela vai casar. Outro texto que fala sobre essa liberdade da escolha. É Gênesis 24, 58. Ele ilustra isso mesmo dentro de uma cultura patriarcal. Em que o servo de Abraão foi buscar uma noiva para Isaac. Em Gênesis 24, 58. E depois de toda a história que ele contou e todo o convite feito. A família de Rebeca pergunta para ela. Irá se propõe a este homem? Ela respondeu. Irém. Aqui no 57. Chamemos a donzela e perguntemos-lhe. O mesmo dentro daquela cultura patriarcal. A opinião da noiva era relevante. Se ela não quisesse se casar com Isaac, ela não casaria. Ela não seria obrigada só porque o pai dela decidiu por ela. Ou porque a mãe dela decidiu por ela. De jeito nenhum. Chamemos a donzela e perguntemos-lhe. Então, Rebeca disse, irei. Então, esse quarto padrão bíblico é a liberdade. Do homem e da mulher escolher. Com quem eles vão casar. Em quinto lugar. Sobre os padrões bíblicos do casamento. A gente tem a autorização dos pais de ambos. Caso antes do casamento ainda dependam deles. Por exemplo, Jeremias 29, o versículo 6, diz o seguinte. Tomai mulheres, gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos. Onde é dito que é um trabalho do pai e da mãe procurar o casamento dos seus filhos. Na verdade, é um trabalho relacionado ao seu dever de criar seus filhos. Ou criar filho ao ponto de eu prepará-lo para ele formar uma nova família. E aí ele toma a mulher para os seus filhos e dá a sua filha a maridos. Então, existe sim uma questão de participação dos pais da pessoa no seu casamento. É claro que isso não se aplica quando a pessoa já se tornou independente dos pais. Ela se tornou um adulto que consegue cuidar de si mesmo. Que já tem a sua própria casa. Que já está morando separado dos pais. Já se emancipou como ser humano. Como indivíduo, como cidadão. Morando sozinho. Morando longe dos seus pais. Aí diminui um pouco essa condução dos pais e das mães da pessoa ao casamento. Mas em termos de conselho. Em termos de concordância. Bíblicamente falando, é sim relevante. A gente buscar que o encontro, o casamento. O casal formado. A escolha de quem vai casar com a pessoa. Tenha a concordância dos pais de ambos. Então, digamos que seja uma concordância de seis pessoas. Como a gente viu no tópico 4. Que a própria pessoa, claro que ela tem que concordar com quem ela vai casar. Ela que escolhe quem vai ser o seu marido e quem vai ser sua esposa. Mas os pais de ambos deveriam, pelo ideal, estarem concordando com essa escolha. No mínimo concordando. No mínimo aceitando. Então, a gente teria uma concordância de seis pessoas. Os dois. Os dois noivos. Novo marido e nova mulher. Concordando com quem foi escolhido. Os pais do marido. E os pais da esposa. O pai e a mãe do marido. O pai e a mãe da esposa. Então, seis pessoas concordando. Seria o ideal para qualquer casamento. Êxodo 22, 16 e 17. Ele enfatiza essa participação. Essa relevância da opinião do pai. Onde falando que se alguém se relacionasse sexualmente com uma moça antes de casar com ela, ele tem que casar. Pela lei, ele deveria casar. Ele deveria, então, pagar o dó de se casar com ela. Mas, o pai da moça poderia recusar. Então, se ele não concordasse. Ele não daria a ela como esposa. Aquele homem que se deitou com ela. Mas, apenas cobraria uma indenização. Do dó. Então, aqui quando fala isso. Isso do 22, 17. Ela fala desse poder aqui dos pais. Em relação ao casamento. É o direito deles darem a opinião dele se para a pessoa é certa ou não. Conforme nós falamos, a aplicação é, com certeza, para a pessoa que está debaixo da casa dos seus pais ainda. Ele foi criado ali e ainda não saiu da casa dos pais. Ainda depende deles. Ainda está vivendo sob o teto deles. Sobre a esfera deles. Então, essa pessoa deveria, no mínimo, levar em muita, muita consideração a opinião do seu pai e da sua mãe. Se concorda com o Escolino. Um texto que é de difícil interpretação, aqui em 1 Coríntios 7. que a gente não sabe se está falando do noivo que desistiu de casar ou do pai em relação à decisão de casar sua filha. Na 1 Coríntios 7.37. Fica meio ambígua se está falando de noivos ou da relação entre o pai e a filha. Se estiver falando da relação entre o pai e a filha, então confirma isso sobre a necessidade da concordância dos pais com o casamento. No caso de uma pessoa que está vivendo sob a influência deles. Mesmo que seja o caso que a pessoa já não está mais vivendo debaixo da esfera dos seus pais, não está mais morando na casa dos pais, não depende mais deles em nenhum sentido, já é um adulto independente. O conselho, a opinião dos pais, ela é relevante. Não só pela sabedoria que se espera que eles tenham, não só pela autoridade que eles têm como pais, mas também pelo conhecimento deles. Eles criaram, o pai e a mãe criaram a pessoa desde bebê. Então eles conhecem, conhecem bastante. Fabio 6.20. Filho meu, o há do mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. O seu pai e a sua mãe lhe conhecem em você a sua personalidade, seu temperamento, mais do que qualquer outra pessoa. E às vezes eles vão dizer para o filho ou para a filha, fã de tal com quem você está namorando ou que você está interessado, etc. É uma boa pessoa, mas não serve para você. Para você não serve. Com você não vai dar certo. Porque eu conheço você. Existe um conhecimento derivado da criação. Eles te criaram desde bebê. Então eles sabem como você é. E podem, pela sua experiência de vida, prever que a outra pessoa, que você está interessado pensando em casar, não daria certo. Não seria compatível. Não seria a pessoa mais adequada. Então, no mínimo, o conselho, a opinião dos pais sobre a escolha da pessoa tem que ser levado em consideração. E sexto, a gente tem o fazer uma aliança pública de casamento perante a sociedade em que vivem. Quando a gente vê lá em Gênesis 2. Voltando para esse texto importante sobre o sentido do casamento. A gente vê desde o versículo 22 até o 24 que Deus formou a mulher na costela de Adão e trouxe-a a Adão. Repare aqui no versículo 22 que Deus criou a mulher e depois de um... tem um intervalo de tempo aqui em que Ele criou ela que Ele a trouxe a Adão. Então, esse trazer a Adão é uma formalização de que ela seria entregue a Ele como esposa de que ela e Ele seriam esposas. E quando Ele encontra a erva quando Deus traz erva para Ele aí Ele diz esta é agora ouça dos meus ossos e carne da minha carne. Repare isso aqui agora então, esse agora é a marcação de um período de tempo de um momento específico em que ela, Eva ainda não era esposa desde que Deus criou até aquele momento em que Deus trouxe ela para Adão e aí ela agora se tornou ouça dos meus ossos e carne da minha carne. Agora houve a união vitária. Certo? Agora houve o apegar-se a sua mulher e seramos uma sua carne. Então na história de vida de uma pessoa tem um momento em que não está casado e um momento seguinte que é marcado por um evento específico em que Ele agora está casado. então há uma aliança há uma promessa pública há um compromisso público um compromisso diante da sociedade que a partir de agora Eva será osso dos ossos de Adão e carne da carne de Adão a partir de agora seramos uma carne a partir de agora eles são uma nova unidade são uma nova família então tem que haver um um momento de de manifestação disso de formalização dessa união da mudança de estado civil de sozinho para casado a gente lê por exemplo em Oséias 2, 19 e 20 como isso está ligado a própria legislação da sociedade em que a pessoa vive em Oséias 2 nós temos Deus tratando a sua relação com o povo com o seu povo como uma parábola de um casamento e quando ele se reconciliasse com o povo ele iria casar com ele e aí ele com ao falar sobre o modelo de relação entre Deus e seu povo e ao falar sobre o casamento que ele deveria ter com o seu povo ele está indiretamente nos informando o que é um modelo de casamento Oséias 2, 19 e 20 Desposar-te-ei comigo para sempre Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdia e desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás o Senhor tudo isso aqui de forma indireta como Deus diz o que deveria ser o casamento dele com o povo está dizendo o que deveria ser todo o casamento deveria ser para sempre deveria ser em justiça em juízo em benignidade em misericórdia em fidelidade e em conhecimento e que eu reparo para essa questão a número 6 do padrão bíblico da aliança pública de casamento perante a sociedade eu reparo que ele fala casar em justiça e em juízo casar conforme as leis da sociedade casar conforme as leis vigentes as leis que estão debaixo dele casar conforme o direito casar conforme a legalidade que estiver vigente sobre aquele casal embora quando eu cito lá em Gênesis 2 a humanidade a raça humana a sociedade era formada de somente duas pessoas mas estava ali toda a humanidade toda aquela sociedade estava ali presente na formalização feita com a promessa com a declaração da boca de Adão que agora ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne então há uma aliança um pacto uma promessa pública diante da sociedade que deve acontecer no casamento justamente para marcar e para deixar bem claro e bem oficializado quem é casado e quem não é casado para que todos os direitos e deveres então sejam aplicados àquelas pessoas que contraíram o estágio o estado de matrimônio conforme a justiça e o juízo da sociedade em que eles estão vivendo outro texto sobre isso Hebreus 13 4 nos confirma essa necessidade de formalizar a união ele fala venerado seria entre todos o matrimônio e o leito sem mácula porém os que se dão à prostituição e aos adultos Deus os julgará então quando fala o matrimônio ele ele inclui esse aspecto de oficialização pública da união e isso não seja uma coisa desprezada não seja uma coisa tida em pouca conta ou como desnecessária porque ele diz que deve ser venerado então o escritor de Hebreus tudo que para ele naquele tempo de primeiro século significa a palavra matrimônio ele diz seja venerado então inclui sim essa formalização pública diante da sociedade ele confirma isso quando fala do leito sem mácula quando fala da questão do ideal bíblico cristão da virgindade antes do casamento e de o próprio casal entre si enquanto eles não forem casados eles não terem relações sexuais o leito imaculado a cama deles não foi usufruída antes do casamento a relação sexual não aconteceu antes do casamento então isso aqui que o leito sem mácula para venerar o matrimônio ele confirma que nada aconteceu antes de que o matrimônio tenha acontecido então ele estabelece assim algum tipo de pacto aliança que marque o antes e o depois em que a partir daquele a pessoa ela contraia os direitos e deveres de casamento isso não deve ser desprezado que ao desprezar essa formalização pública do casamento eu estou descumprindo esse mandamento de Hebreus 3 e venerar o matrimônio também nos confirma isso a primeira textual licença 4 de 4 a 5 que fala da necessidade de honrar o casamento e também confirma o dever de evitar a relação sexual antes do casamento versículo 3 em diante porque esta vontade de Deus a vossa santificação que vos abstenhais da prostituição que cada um de vós saiba possuir seu vaso santificação e honra dando a paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus então para eu possuir o meu vaso ou seja eu receber meu direito de marido sobre a minha esposa e eu como esposa receber o meu direito de esposa sobre o meu marido isso pela palavra de Deus em meditação no capítulo 4 deve ser feito em santificação e honra não na paixão da concupiscência o que é isso aqui é justamente você adiantar as fases do casamento e colocar a relação sexual que devia ser a culminação do evento devia ser o direito adquirido após o casamento colocá-la antes do casamento antes de eu formalizar que eu possuo que eu tenho uma esposa ou que eu tenho um marido antes dessa formalização acontecer com santificação e honra é a paixão da concupiscência se adiantar as coisas primeiro a união física primeira relação física e depois que vai formalizar a relação na sociedade isso é pela Bíblia se comportar como gentis que não conhecem a Deus é coisa de gentil coisa de pagão adiantar a relação sexual antes da formalização junto à sociedade daquela união vitalícia 1 Coríntios 7 9 a 13 também confirma isso pelo mesmo prisma ainda no mesmo assunto da necessidade daqueles que vão se casar e evitarem terem relações sexuais antes do casamento porque o casamento é a formalização pública da união vitalícia que dá o direito às relações sexuais se não podem 1 Coríntios 7 9 se não podem com um terço e case-se que é melhor casar do que abrazar-se então aqui é porque eu estou enfatizando isso porque existem teorias aí de que o casamento seria a relação sexual isso seria o casamento e por esses três textos que eu estou citando Hebreus 13 1 Coríntios 4 e 1 Coríntios 7 confirma claramente que não é assim porque há uma distinção clara entre a relação sexual e o casamento e não não são não são sinônimos a relação sexual pertence ao casamento mas ela não é sinônimo de casamento casamento é muito muito mais do que isso e aqui diz o que diz exatamente esse assunto novamente você não pode encontrar se não posso viver sozinho então case-se ele obviamente que ele não está dizendo se não pode conter se tem relação sexual ele está fazendo justamente a distinção entre uma coisa e outra que é a formalização da sociedade essa formalização ela pode variar muito em seus aspectos externos seus requisitos que a sociedade impõe para reconhecer um casamento mas de forma interessante a instituição do casamento ela existe em todas as tribos raças todas as culturas em toda a história da humanidade tem alguma instituição de casamento tem alguma alguma formalização do tipo da sociedade e o principal dessa formalização é aquela promessa a promessa de uma união vitalícia essa promessa ela ela é simples o suficiente para eu universalizar ela para eu dizer que que ela está presente em toda a humanidade em toda a instituição de casamento é uma expectativa de união vitalícia é uma promessa de união vitalícia ela agora é como eu mesmo osso dos meus osso de carne da minha carne agora ela faz parte de mim tenho que cuidá-la como eu cuido de mim como diz lá em Efésios 5 que o homem deve cuidar da sua esposa como cuida do seu próprio povo e isso esse simples fato de que foi feita uma promessa diante das testemunhas diante das famílias diante dos amigos do casal esse simples fato estabelece a nossa o dever da manutenção do casamento a nossa exigência ou a nossa necessidade de manter esse casamento até o fim da vida apenas para cumprir a promessa que foi feita em público diante da sociedade então tem que haver essa promessa tem que haver esse compromisso disse Adão Adão falou aqui diante de Deus agora ela é osso dos meus nossos e carne da minha carne agora estamos unidos de uma forma vital pelo resto das nossas vidas e aquela promessa que é feita diante de um juiz da sociedade diante dos familiares diante dos amigos conhecidos daquele casal que o marido e a esposa né os que estão contraindo o casamento eles prometem ser fiéis um ao outro cuidar um do outro até que a morte os separe estar juntos na riqueza na pobreza na saúde na doença esse tipo de promessa ele estabelece o dever da manutenção do casamento dessa forma bem simples você prometeu então cumpra né prometeu que estaria unido até que a morte os separe que estaria junto então cumpra então a promessa pública feita diante da sociedade ela é a essência ali que permanece que que é universal que está em todas as culturas de todos os tempos uma promessa de união vitalícia cujo o dever de manutenção do casamento é estabelecido simplesmente porque você falou que você disse que se comprometeu fez um pacto fez uma aliança diante da sociedade e diante dos seus familiares se conhecidos depois depois eu vou falar sobre quando falso dígir